Esse evento é o primeiro mutirão do Centro de Endometriose da Bahia, junto com o Instituto CRISP, onde a gente vem esclarecer a população, tentar iluminar o que seja a doença e mostrar a importância da doença e as suas repercussões. Assim como um evento médico, científico, onde a gente vai colocar palestrantes renomados no cenário nacional para estar falando sobre o tratamento, o diagnóstico dessa importante doença. Este é o nosso primeiro mutirão em Salvador e tenho certeza que o professor Marcos Travessa vai continuar, dar continuidade a esse nosso desafio, que é de levar o conhecimento da endometriose à população leiga e à população médica. A endometriose é uma doença muito comum, mas às vezes ainda é subdiagnosticada. E a gente da área de imagem precisa divulgar mais o exame de endometriose que prepara intestinal para que o médico saiba o porquê de estar solicitando esse exame e a importância desse exame para a paciente no tratamento dela, seja clínico ou seja cirúrgico. Esse evento é uma grande oportunidade, o primeiro evento em Salvador de endometriose profunda e é um grande momento da divulgação da doença. É uma doença pouco difundida, pouco divulgada, onde os pacientes, através da notícia desse evento, do conhecimento da doença, ele consegue ter um melhor diagnóstico, uma melhor certeza do tratamento e ter equipe multidisciplinar é extremamente importante para o tratamento. Música 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 Música